Oh, Ramanai, Colô, Filimana, Rafa, acabou teu tempo de chorar, o Senhor, aleluia, ele tem tempo determinado pra tua lágrima, o Senhor, ele tem tempo, você não entendeu, ele tem tempo determinado pra tua lágrima, irmão João Carlos, mas tu não sabes o que eu passo no dia a dia, tu não sabes o que eu vivo no dia a dia, pra tu falar isso, mas Jesus, que é rei dos reis, e segundos ou cinco minutos depois, que ele não ia encontrar aquele defunto, aquele velório, mas só de Jesus, ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso, que ele faz favor pra nós, que nós não merecemos, aleluia, e faz milagres, e milagres acontecem na nossa vida, aleluia, olha como é lindo, aleluia, o homem estava chorando, chorando muito, porque não podia mais ir para sua família, porque não podia mais abraçar os seus filhos, porque não podia mais sentar na mesa e almoçar com a sua família, porque ele estava lebroso, aleluia, porque ele estava com a minha família, porque estava com a enfermidade que agora era preciso, aleluia, ele sair da cidade e ir para o arraial, mas quando ele ouve Jesus, mas quando ele ouve falar que Jesus, ele cria coragem, e desce o monte, E ele está com um chucalho ali Fazendo zoar E Jesus Caminhando devagar Porque sabia que alguém Estava precisando De socorro Oh meu orado E aquele deprôs E desce Todo mundo corre E alguns dizem não é pra você estar aqui O que é que acontece Jesus pergunta O que tu queres E aquele deprôs Com uma coragem imensa Chorando Dizendo Senhor Eu quero ser limpo E ele ainda fala Com a ousadia dizendo Senhor Tu podes Me fazer limpo Me tornar limpo Aleluia E Jesus diz Pode Pode Aleluia Vai dar testemunho Porque tu estás limpo E ainda mais A tua fé te salvou Aleluia É tempo determinado Meu amado Se as coisas estão difíceis Ele diz pra você Aleluia É no tempo determinado De Jesus Você pode chorar Você pode dizer Que ninguém Olha pra você Mas só que tem Um ser Uma pessoa Aleluia Que a qual Ele olha pra ti E ainda te ama E mais um segredo Ele te deu a vida Aleluia Fica em pé Aleluia Eu não sei Eu não sei como foi Então o dia Hoje Eu não sei Aleluia O porquê você Veio aqui Pra casa do Senhor Muitos Tem vários motivos Muitos Aleluia Pode Dizer assim Esse Poderia ser Meu último Ponto Fecha os olhos Mas o Senhor Nesta noite Com essa palavra Aqui Ele diz assim Como Aleluia Eu fiz com a viúva De Naim Com a viúva De Naim Eu posso fazer Com você Aleluia Só não perca A tua fé Só não deixe As minhas Promessas Aleluia Só não abandone Aleluia As minhas Promessas Que eu te fiz Só não sai De perto De mim Só não tire A tua mão Da minha Aleluia O Senhor Jesus Nesta noite Está renovando O fé De minhas Somos aqui O Senhor Jesus Ainda diz mais Aleluia Não sai Da minha presença Fique no lugar Que eu te coloquei Aleluia Está doendo Está difícil Está insuportável Mas se ajoelha Aleluia Mas se ajoelha Se está doendo Mais ainda Aleluia Se inclina Mais um pouco E diz Para o Senhor Deus Eu não aguento Aleluia Ele vai te mandar Socorro Ele vai te mandar Amparo Mas não Desiste Na tua feira Para narrar Aleluia 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 Porque eu estou contigo Aleluia 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 O Senhor está contigo Ei, minha irmã Não desista Ei, se me provas Vamos nos levantar Como os irmãos unidos em Cristo Nós vamos nos levantar E dizer que não, Satanás Aqui não, porque nós temos A união em Cristo Jesus Aleluia Aleluia Quem pode glorificar Quem pode glorificar Só quem pode glorificar Glória a Deus Aleluia Eu vou dar um tempo para você exaltar Glória a Deus Aleluia O Senhor O que você não chorar Você vai no todinha Nesta noite você pode chorar Oh, Deus Aleluia E uma vitória Aleluia Aleluia Você pode chorar Aleluia Amados Aleluia 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 Aleluia